Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber mais um vídeo no canal e eu espero que vocês gostem. Hoje a nossa maquiagem vai ser com protetor solar, tá? Então não vou usar base, a nossa base vai ser o nosso protetor solar, inclusive é um protetor novo que eu já testei o testerzinho pequeno, adorei o tom, não fiquei laranja, o que muitos protetores deixam, né? A pele negra da cor dessa blusa, bem alaranjada e tem outro aqui também que é um protetor asiático que eu vou testar também junto com vocês e a gente vai fazer uma maquiagem dia a dia bem rapidinha. Vamos lá! Eu acordei tem pouca hora, não apliquei protetor solar, então estou sem nada de maquiagem, tá? Então a gente vai começar pelo protetor solar sem cor. Eu adquiri esse aqui, gente, que é o Skin Aqua, vou abrir aqui junto com vocês, ouvi falar maravilhas desse protetor. Eu não gosto de protetor solar seco demais, que é difícil espalhar, fica esbranquiçado, mesmo a minha pele sendo oleosa. Eu não curto esse tipo de protetor solar, eu acho que eles são bem mais fáceis de esfarelar até quando usa maquiagem. Então eu gosto que o protetor ele fica invisível na pele. Deixa eu abrir esse aqui primeiro, gente. Calma aí. O último protetor que eu usei foi esse aqui da L'Oreal, esse aqui é o UV Defender. Ele vem 40 gramas e ele tem FPS 60. Esse aqui ainda tem um tiquinho de nada, só que eu já vou cair pra esse aqui, depois eu volto pra esse. Eu já quero usar hoje esse novo com vocês. Então eu já comprei dois de uma vez desse aqui, gostei muito. Vou comprar de novo em outro momento, enfim. Eu vou usando um, vou usando outro, que eu gosto de testar, entendeu? E esse aqui, gente, também é nessa vibe. Esse UV Defender da L'Oreal, ele, ó, ele escorre, tá vendo? Então é um protetor nessa vibe que eu gosto. Ele fica branquinho quando você aplica, mas quando você espalha, ó, ele fica invisível na pele. Fica transparente, não esfarela, muito bom pra maquiagem. Então se você tá procurando um protetor solar, esse aqui também é uma boa opção. Não é mate, não é sequinho, tá? Ele fica com visto, fica com uma coisa na pele. Só que pra minha pele que é oleosa, ainda assim, eu consegui usar. Tá? Então vamos lá pra nossa maquiagem, então. Vamos aqui agitar um pouquinho, tá? Antes de usar. Uma coisa também que eu quero falar com vocês é que esse aqui, ele tem 110 gramas, gente. Se eu não me engano, é 110 gramas. Geralmente, o protetor solar, ele vem com 40 gramas. Geralmente, são 40 gramas, tá? E esse aqui, ele tem 110 gramas. É um pouco, o valor é um pouco mais alto, porém, quando você divide ali, ainda fica mais acessível. Então, olha o tamanho desse aqui. Pro tamanho desse. Gente, eu fiquei chocada, tá? Pessoalmente, ele é bem grandão mesmo. Então, vem bastante produto. Então, vamos lá. Já agitei. Vou abrir aqui. A tampinha dele gira. Parece até que é uma resenha, né? Mas eu já quero aproveitar a maquiagem, já quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver o perfume. Tá, vamos aplicar aqui, pra gente entender melhor. Eu vou usar o biquinho aqui do Osador. Pra aplicar. É, ele é um pouco mais espesso. Mais espesso, assim. Não escor... Ah, ele é um gel. Ah, gente, ele é um gelzinho mesmo. Porque eu já tinha ouvido falar, realmente, que ele tinha essa pegada de gel, sabe? Olha como ele fica transparente na pele. Ele ainda fica menos esbranquiçado do que o outro, ó. Quando a gente aplica, ele vai... Ele parece que vai formando uma aguinha de fundo. Porque ele é bem gelzinho mesmo. Então, assim, pra pele oleosa, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu gosto de protetor assim, sabe? Que eu, tipo, praticamente não sinto que eu tô com protetor na pele. Muito, muito bom. Parece que rende bem também. Tem um cheiro até parecido com esse aqui da L'Oreal, eu achei. Não sinto tanto álcool. Tem uns protetores que tem muito, muito álcool. Esse aqui eu não sinto tanto. Esse álcool. É, um cheiro, assim, suave. Não me incomoda, tá? Geralmente, protetor solar, geralmente, tem um cheiro, assim, de... Sabe? Do produto mesmo. Enfim, nada demais. Agora, a gente vai usar o nosso protetor solar com cor. Esse aqui é o da Dahou, da Actine, tá? Esse aqui é a cor pele morena mais. Ele tem efeito de base, ação antioxidante, muito alta proteção, UVA e UVB. Antioleosidade, 12 horas. Esse aqui tem o FPS 70 e o toque é 5. Ah, só pra falar do Skin Aqua, ele tem SPF 50+, IPA+++. Então, assim, a proteção dele é bem alta. Então, agora a gente vai aqui pra esse, da Dahou. Eu usei... Eu fui na minha Dermato e ela me deu várias amostras. Inclusive, uma amostra foi desse protetor solar aqui. E, gente, ele foi, sabe? Um protetor solar com cor. Eu achei que a cor ficou muito boa. Eu não sei, assim, como vai se comportar no vídeo aí pra vocês. Mas, assim, pessoalmente, ele é perfeito. Porque a maioria dos protetores solares, né, que eu usei, são protetores, assim, que ficam muito laranja, sabe, na pele. E aí acaba ficando bem feio. Ele vem bem protegido, vem com um lacre e ainda, assim, com um plastiquinho depois do lacre. Tá. Agora eu vou colocar aqui. Não, vou agitar. Porque tem cor, então é bom dar uma agitada. Ele... Olha a cor dele, gente. É muito boa. Ela já é mais neutra, tá? Por isso que eu não apliquei muito protetor do... Do... Do transparente. Porque eu iria vir com outro protetor solar com cor. Então eu vou atingir aí a proteção. Porque pra você atingir a proteção do seu protetor solar, você tem que aplicar o produto na quantidade correta. Eu vou espalhar com a mão, tá? Vou usar as duas aqui. Outra coisa, ó. Como que a mão ficou. Sai tudo da mão, tá? Você tem que saber aplicar. Eu gosto de aplicar com a mão, né? Nesse primeiro momento. E aí eu venho em algumas partes aqui, ó. Com a esponja. Que vai, assim, dar uma... Não tira quase excesso, tá? Você não vai perder o produto fazendo isso. Se você aplicar tudo com a mão primeiro e depois chovinho assim, ó. Dando uma batidinha de leve na pele. Dá tudo certo, tá? A gente não vai perder a proteção aqui. Que a gente já aplicou bastante desse produto aqui. Daqui em diante, a gente vai seguir com a maquiagem normal. Vou iluminar a minha pele, assim, gente. Seguir o baile normalmente, tá? Vou colocar aqui. Eu não vou colocar muito, mas eu vou colocar um pouquinho. Pra iluminar aqui o centro do rosto. É makezinha dia mesmo, sabe? A gente pode continuar daqui em diante, tá? A nossa pele, ela já tá protegida. Não tem problema você fazer a sua maquiagem por cima. Eu vou terminar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. E a minha ideia também não é... Assim, gente. Isso aqui é um protetor com cor. Só que ele não é aquele protetor com cor. Efeito base. Reboco, entendeu? Ele tem esse visto de pele natural. E eu gosto até disso. Mesmo eu tendo imperfeições na pele, mesmo eu tendo manchinhas, eu acho bom. Pode ser que não seja tão maravilhoso pro verão. Porque verão a gente derrete, né? Mas eu não quero ficar o dia a dia com a pele, um protetor, algo que repuxe tanto. Que fique tão seco, sabe? Mas aqui eu vou colocar o pó, entendeu? Vou seguir a minha maquiagem normalmente. Bora pro blush, gente. Vou usar um blushzinho da She Glam, tá? Pra ficar nessa pegada glam, assim, de pele. Eu acho muito mara, mas depois a gente vai selar, tá? Colocar um pozinho. Vou espalhar aqui, coisa rápida. Ó, espalha super bem esse blush. É muito lindo. Vou selar aqui a pele agora. Vou tirar um pouco do excesso aqui, abaixo dos olhos. Só que como o protetor solar, ele é diferente da base, né? Então nem acumula, sabe? Não é um negócio que vai ficar acumulando, entendeu? Na sua pele. Eu queria ter um pó mais clarinho. Não vou mentir pra vocês, mas eu estou sem. Então vou ter que usar esse pó mais amarelo. Mas graças a Deus, o protetor com cor, ele não é laranja, não é amarelo. Gente, eu amei. Olha o tom desse protetor solar, meu amor. Com cor é muito difícil, gente. Muito difícil. E eu falo aí, assim, no meu dia a dia, eu quero dar prioridade pra... pra protetor solar com cor ao invés de base, entendeu? Eu acho que ele, principalmente no inverno, vai ser maravilhoso. um contorninho aqui, ó. E aqui vai ficar ao seu critério, tá? Se você usa contorno, se você não usa. Eu tô colocando contorno, mas mesmo assim, pouco, sabe? Não vou colocar demais, não. Aqui. Que é maquiagem, assim, bem dia mesmo, entendeu? Nos olhos. Um pouquinho do contorno aqui nos olhos pra ficar meio que com o tom aqui da pele. Coisa basic também. E aí eu vou colocar um pouco de uma sombra meio douradinha aqui, ó. Pra iluminar. Um pouco também, pra não ficar chamativo demais, sabe? Voltei. Tivemos um pequeno bug. E assim, eu finalizei a maquiagem com máscara pra cílios. Máscara pra cílios, tá? Depois de colocar o brilhinho, você vem, ó. Aplica aqui a máscara nos dois olhos. E aplica aqui, rente, aos cílios inferiores também. Eu peguei também, gente, um pouquinho de marrom e borrei a raiz dos cílios aqui, ó. Só pegar um pouquinho de marrom no pincel e fazer esse movimento, ó. A câmera deu um piripá que eu achei que tava gravando. Finalizei como se tivesse gravando e não gravou. Como eu tô quase três horas, olha, quase três horas, né? Acho que foi até bom que eu voltei pra mostrar pra vocês. É, já ia até lavar meu cabelo. Sorte que eu tô com a maquiagem, porque realmente é uma maquiagem dia a dia, né? Uma maquiagem que eu tô usando no meu dia. Só ia ter que tirar agora porque eu vou lavar o cabelo. Mas olha como a pele tá. Ela não tá aquela pele mate, mate, sequinha, sequinha, mas ela também não tá aquela pele muito oleosa, tá? Então vocês já podem observar aí, né? Claro que é um protetor que ele não derrete rápido, sabe? Só que a gente também, né? Colocou pó. Então, assim, eu sempre indico que se você for usar protetor com cor, que você coloque um pó. Depois é só retocar, ó. Colocando mais aqui. E aí eu venho aqui tirando o excesso. Lembrando que esse pó meu tá muito amarelo, tá? Eu tô achando amarelo até demais. Eu vou ter que comprar um mais neutro porque ele adiciona um pouco de cor amarela. Então é legal a gente ter um pozinho que não adiciona tanta cor. mas, ó, essa foi a nossa make. Deixa eu só pentear aqui a sobrancelha, ó. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, tá? Tô muito feliz de ter trago esse vídeo pra vocês. Quero pedir você que não me acompanhe aqui no YouTube. Vai me acompanhar lá no Instagram, por favor. Obrigada. Mas é isso. Vou tomar meu banho e lavar minha juca porque tá daquele jeito, tá? Tá precisando dar um... Inclusive, tem vídeo de finalização. Não, vai sair, na verdade. Eu não sei se sai sábado, amanhã. Mas, enfim, vai ter vídeo de finalização de cabelo, fazendo um tratamento maravilhoso. Então já vai lá no Instagram, pra ver também, tá? Que tá lá nos vídeos. Super beijo. Beijo pra vocês. No próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.